Olá, bem-vindos ao Menufestival, o seu canal de receitas descomplicadas. Eu sou Mariana Pelosi e hoje a gente vai preparar um salmão com legumes no forno. 30 minutinhos no máximo. Prato simples, sem enrolação e muito saboroso. Antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like e os comentários. Vamos embora? Para começar, vou te ensinar a fazer um molhinho super especial, que vai... 2 colheres de molho tarê, 2 colheres de vinagre balsâmico, 2 colheres de shoyu, 1 colher de alho em pó e 1 colher de gengibre. Mistura tudo. Olha que bonito. E pronto, essa foi a parte mais difícil da nossa receita. Para a gente fazer o salmão, é o seguinte. Nós vamos fazer uma caminha com legumes. Eu coloquei aqui, ó, cebola, vagem e cenoura. Vou dar um carinho nesses legumes, né? Uma pimentinha, um chiquinho de sal e azeite. Salmão, vai aqui por cima. Gente, e vocês sabem por que o salmão tem essa cor? Na verdade, os peixes do tipo salmão, que vivem mesmo em águas profundas, eles comem um tipo de camarão que tem essa cor. Aí eles ficam laranja, porque o camarão, na verdade, que é laranja. É isso. Aí, ó, eu vou regar, cobrir o meu salmão com esse molho. Gente, olha que bonito. Eu vou fazer até devagarinho para você ver, ó. Não tá lindo? Sobrou aqui, ó. Vou jogar para pegar nos legumes. Se você gosta, mais um pouquinho de pimenta do reino. Lembrando que a gente já tem gengibre, já tem shoyu aqui. Então, manera no sal, cuidadinho com o sal. E vamos levar para o forno, que já está pré-aquecido. 200 graus, mais ou menos 25, 30 minutinhos, ele já está pronto. Eu tenho um aqui que eu já fiz antes, para mostrar para vocês. Gente, sempre que você assar, deixa as coisas descansarem um pouquinho, para não ficar tudo molenga, sabe? A gente perder os sucos, a gente não perder a forma dos nossos assados. Vou separar aqui os legumes. Vou dizer por que que eu estou separando tudo. Eu quero servir um parpadele. Estou até salivando já. Eu quero servir um parpadele com esse molhinho que está aqui. Olha só. Tá vendo esse molho que está aqui? Tem um gostinho de salmão, tem um gostinho da cenoura, da cebola, do gengibre. Eu não quero perder nada. Então eu vou pegar um parpadele, mamabia, que eu já cozinhei previamente. Vou colocar aqui com um pouquinho da água do cozimento. Passei aqui, peguei todo esse sabor e já vou servir minha massa. Sem perder esse molhinho. E olha que fácil. Preparou o peixe, os legumes e com o molhinho você já colocou na massa. Está pronta a sua refeição. Vou fazer uma caminha aqui de legumes. Adoro cebola assada. Adoro. E o meu peixinho. Vou finalizar com um pouquinho de azeite. Gosto. E linhaça, que também é super rica em ômega 3. Outra dica que fica ótimo também pra acompanhar é a quinoa. Cozinha a quinoa, passa ela no molhinho, serve com o seu salmão. Sucesso. Bom, agora é só provar uma refeição super rápida, completa, prática, saudável. Ah, tudo de bom. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Tem gente que gosta do salmão um pouquinho mais sequinho, tem gente que gosta do salmão um pouquinho mais úmido. Aí é só controlar o tempo de forno, gente. Não tem erro. Pra mim, tá perfeito assim. O molho, que tem o docinho do taré, o gengibre. Pra mim, perfeito. Aí, os legumes. Claro, a massa. Olha que fácil. Pra um jantar ou pra um almoço. Tudo combina. Uma delícia. Espero que você tenha gostado. Compartilha essa receita. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Dá uma olhada aqui. Tem um monte de receitas muito gostosas. E eu te encontro no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.